Coruja pegando informação que não havia ninguém marotado, assistiu uma Sage que acaba retornando a região de segurança, mas não é tão segura assim não. Já conseguiu garantir o abate o Gab-X, vai ter barreira para garantir o plant da Spike prozinho, com liberdade, coloca a Spike ao chão e tempo agora a favor da Sharks. Tá ainda com jogadores espalhados, jogadores da Sharks, tem ali o Joy marcando na retaguarda, enquanto o Frazan já tá indo pra cima, já tá no pixelzinho do veneno, pra atrapalhar qualquer chance ali dos times poderem fazer esse desarme da Spike. Repara ali essa faixa reveladora, alguém precisa quebrar, todo mundo preocupado com isso, enquanto isso o Sharks agora abre com o brazinho, buscando os contatos, mas quem leva o Gab-X? Matheusinho, corpo de desarme, já fez metade, mas é derrubado, esta solta o Whisky, não vai fazer milagre do Matheusinho, tem que dar cuidado com a distância, bem pressionante, mas Matheusinho, se liga dos dois jogadores, já não vão ter mais aquela barreira agora, pra garantir o plant da Spike. E podem ter perdido completamente o controle da rodada, o Light que se aproxima por aqui pela frente. O Frazan, levantam ali a barreira, não vão deixar com que a equipe da Noorg tenha tanta informação, mas eles não vão tentando rotacionar, mas esperam agora o Igor da Noorg, esperam também a toxina ser reposta aqui pro Fra, trabalhar um pouquinho mais esse finalzinho de rodada. Chega de fininho aqui os jogadores, o Light procurando um caminho, abaixou a barreira bem, o Frazan já levou do primeiro, conquistando mais um abate de Naro. E aqui mais um jogador tentando trocadinho, mas o Luke, ele tinha tudo, mas ele é que eu sou um clube do seu plant, e o Black foi impedido. E o round está aberto, o Conan, pode ter garantido o round, com 6 segundos pegou o Spike rápido, vai tentar colocar ela no chão. Nos últimos instantes ela vai ao chão e o Conan vem acreditando, um com 6, outro com 5 de vida. Mas vai ver, o X vai abrindo por cima, procurando algum ângulo pra punir algum adversário, sem sucesso por enquanto, pode continuar a aproximação, mas acaba caindo da barreira, enquanto o Frazan é derrubado ali em outra região do mapa. Riots, bate no passeio de Spectre, faz um belo spray, faz a punição, começa a ameaçar a rodada. Vem a chegada do Lord, tá ali de olho, agora o Frazinho tá fazendo um abate importante, e vai se repulsionar também. Agora com a vantagem de volta, na igualdade, enquanto isso vem chegando por cima ali o Frazinho, procurando onde estamos adversários, vai encontrar o Twins de costas, deu vantagem, pegando também de lado. O Frazinho teve dificuldade, mas levou vantagem, e agora, um contra um, o Manichame ganha tempo, mas o Mateuzinho já viu, hein, já sabe onde está o jogador, vai pra Spike, vai tentar clicar, vai tentar encontrar uma maneira de desarmar, não. Ele só queria a punição, mas... Olha, eu reparei um erro muito grande no Chax agora, que começou o seu vídeo, que o Twins conseguiu fazer o abate do Gabichem na frente, e retorna, tem que escapar agora do ultimate, da furo do caçador, enquanto o Chax consegue fazer esse abate, vamos procurar a informação do Mateuzinho ali a frente, sem sucesso, pode malotar aqui ainda, essa Viper, o Frazinho agora veio ali pra levantar o problema, vai ter cobertura, o like que paga o preço, né, dessa eliminação, mas continua com a possibilidade, não vai ter o confinamento, né, que seria algo possível pra garantir esse modo da capacidade. Ah, o Frazinho veio pro bloco, mas teve que cancelar, enquanto o cara quase cai, a Viper é no meio do caminho, quem caiu foi o Frazinho, sem curar a Frazã. O Frazã começou a rodar com, sobrando 400 créditos, enquanto o Light tá com 7 mil ainda. Então vai bater o limite, vai estourar pro seu vídeo do Light, e o mundo conseguiram dividir, na que encontrou aqui pra quem? Olha o Denaro, tentando dar a volta aqui na Sage, pode surpreender, ou pode ser surpreendido, porque o Jax passou a deprimente, o Denaro vai tentar levar o Kronos se entregando, ele faz um abate do Luke ainda, a Sage ainda é muito malandrinha, é o Riot pra surpreender, pra garantir se abate, e confirmar ali o round, mas meu Deus do céu, a Spike vai pro chão, e agora, Riot entrou em ação, levou o primeiro jogador, o Gabi X vai trazer de volta, deixando o X1, é inacreditável, o que aponta o Gabi X, o que faz a Chax? A coleção é assim que eu quebrar rapidamente a torreta, e olha onde tá a Gabi X, hein. Vem pressionando, vai tentar fazer um split pra lá, agora o Gabi X, Vem contar, não tem o lado, é o Conan, com a Imperatriz em ação, o Twizy já leva mais um, vem agora pressionando os dois lados, o Frazando levou o primeiro, o Twizy a fundo precisa, ela se torna, consegue se livrar rapidamente do Fra, deixando mais uma vez a liberdade pra sua equipe, o Riot poderia inclusive, ressuscitar livremente o Conan, morrer numa região tranquila pra ser levantado pro companheiro. Enquanto colocado uma arma boa aqui, vem a faixa de choque do Luke, pra tentativa de punição, os jogadores da Toloch já estão muito próximos pro contato, e o Twizy já se livra de mais um round, fica pra não, pra B, é o Gabi X, e o Denaro na cara e na coragem, o Gabi X já levou o primeiro, mas o Denaro tá pagando com a sua vida, mas chamou a rotação inteira da Noorg, vai ter liberdade aqui o Frazando de se aproximar, pode plantar esse Spike em qualquer instante proazinho, mas eles não quiseram fazer isso, eles não queriam, não tem ainda aquela liberdade toda, pelo menos não sabem ainda, porque estava tudo livre, agora sim vai ter barreira, vai ter o plant da Spike mais aberto, enquanto o Riotz pode chegar lá na beira, pode levantar o companheiro, jogar a rodada por completo, isso. Vai passando de fininho, o Riotz realmente levanta o Mateuzinho, pros cinco jogadores poderem trabalhar, mas estavam muito distantes os dois, então o tempo precioso aí, que a Chats pode aproveitar, pra se posicionar melhor, a Spike vai correndo, vai apitando com mais velocidade, olha o Frazando tentando usar a barreira pra marotar, ela vai quebrar com aquele instante, não pode se complicar naquela região, o Frazando não conseguiu levar os dois jogadores, o Conan faz o abate final, vem pro desarme da Spike, que dançaço, né, pra jogadores da Chats, se aproximaram um pouco mais, olha só o jogador que estava ali por cima, do Karnet, enquanto o Luke encontrou um abate incrível, se livra do Gabi-X rapidamente, e vai ser levantado rapidamente, sobre o Pogrozinho também, então, a vantagem de ter Seid, aqui dos dois lados sendo aproveitado, o Riotz passando pra levantar ali o Mateuzinho, e agora sim, o companheiro de cara é muito fácil, o Jornado, o Shadowhawk é perigoso, o Conan consegue se defender muito bem, mas tem apuros aqui, indo pro baixo, tá peso na região da madeira, o Pogrozinho, pega agora mais um jogador pra cá, o Gabi-X tá aqui pra enfrentar a distância, já chegava o Lite levando dois, a Spike não vai ao chão, inclusive ela foi derrubada ali pelo Camarote, uma região muito difícil de redobinar ela, principalmente porque já tá vindo pela retaguarda do Twist, o Gabi-X tá com um de vida nessa brincadeira, mas ela ficou 20, ele tava ali dentro do Veneno da Viper, agora sim saiu, recuperou um pouquinho depois da detrinização, o Lite pega a Spike, o Lite vai voltar, ele pode garantir o Pogro escondido agora, pra seu companheiro, pra ele trabalhar um pouquinho pra esse After Plane, vai brincar uns strefzinhos, pegando informação de onde vinha o Twiz, já sabe, e agora pode se aprontar pra ganhar a alça da noite, o Matheus se aproxima, faz um abate, vira agora um, e o que é isso? O Twiz gastou o Ultimate dele no vazio, o Lite partiu pra cima, levou pro meio, e agora tá de Operator apenas, o Twiz não pode errar, e não vai errar o disparo, ganha mais barreira pra Plante, com o tempo escasso, fica complicado demais, pra Shaxx, no Org já fez tudo nas costas, boa rodada, que boa leitura, perfeita, leitura do Org, nas circunstâncias, quem sabe, pra Shaxx, vale mais guardar, vem o Ultimate do Hulk, pra atrapalhar ainda mais, Matheusinho, pode pra cima, já se deu mais um, o Rior, truco, o Abate, na Pulsori, dá no round, e por último, o Hunan, chega na retaguarda, e garante o quarto, eliminar isso, o Hulk teria ali, a Flash Shock, mas tem que saber, aquele pixelzinho, perfeito, pra cabelar, quebrar, o Pulsori, partiu pra cima, agora, a Frazange já leva mais um, barreirinha perfeita, plant da Spike, por parte do Prozin, a vantagem é grande, pode ficar maior, o Riot tenta, consertar aqui, tenta levar o primeiro, pra sua equipe, vem por cima, o Riot, o Havael, enfrentando o Denaro, ficou muito exposto, pagou, foi colocado, mas o Prozin, fez a vingança rápida, o Frazange exposto, leva mais um, e o Light, e sim, o Watch Pie tem que destruir ela, pode ter que ser pressionado, a pressão é forte, os jogadores, que vem por cima, para andar a liberdade, para encontrar onde, o plant da Spike, ali a Vibe, na distância, Razan, vem na volta por aqui, já passei agora, a Sage, tenta fazer o plant mais tradicional, não tem, não te prometo agora, não permite o plant, o Frazange vai pulindo os jogadores, em controle, a Sage tentando encontrar o camarote, para garantir o plant da Spike, mais audacioso, e achar, um olhar moraço, aqui de cima, aproximação, passagem rápida dos jogadores, aqui do plano, o Pupé, enquanto o Kona e o Thweez, fazem dois abates necessários, trazem de volta a vantagem, nem foram para o plant da Spike imediato, agora sim, vem por um pouco mais de calma, enquanto o Gare, esse denaro podia ser eliminado, de graça, estava ali brincando com o recurso, brincando com o arco, quase foi levado para o chão, o Gav X agora é uma Phantom, e aparece bem, busca a responsabilidade, Riot traz um abate, mas ele é trocado imediatamente, dois por sua vez, abriu bem, mais uma eliminação importante, uma eliminação rapidíssima, e ele vai, também volta para uma situação mais confortável, com o ultimate do White apenas, nossa, mas aí, Gab X Difference, partiu para cima, já se levou do chão rapidamente, o Mateus, o White teve um sexto sentido absurdo, aqui, o Mateus deu um instante ali, para parar, para pensar na vida, e nesse momento, já tomou um jab de direita, foi eliminado, o White já pegou uma outra posição, completamente diferente, aqui dentro do luto, para surpreender o Riot, que vai pagar caro ali, para o Tapacino, para se aproximarem, mas pelo jeito, talvez, a ideia da Nova, seja, guardar os ingredientes, não, estava bem indeciso, se vai ou não vai, o Kona agora, conseguiu levar o Frazan, não vai ter mais o Venim, para segurar, mas ainda tem dois jogadores, bem posicionados, para atrapalhar, o Pozin, preparou uma barreira, não fez uso dela, vai ser posicionado, vai ser encontrado, e a casa caiu, os jogadores, foram rapidamente, anulados, um desastre de gigantesca, vai ter que vir, fortemente, agora o Light, e a rodada, está aberta, olha o Luke, levando mais um, vai querer que o seu, é o Sentmate, vem para cima, mas aquela apagão do cara, eliminado pelo Grav-X, virou o X1, Grav-X sem informação, de um digital torno, esperou ali, o confinamento, realmente fazer efeito, vem para o clique da Spike, vai poder fazer metade, da Spike de graça, e agora, será que ele termina, vai clicar de novo, forçando o Kona se entregar, Deus meus combate, venho para o duelo, e a Noorg, garante o round, para vir por cima, flutuando ali, procurando uma região, para contestar os adversários, Kona, está avistado, vai para o duelo, está confiante, as coisas estão dando certo, a casa vai caindo, na Sharks, prestando só o Light, aqui, ele vai tentar, avançar na B, mas olha o Mateuzinho, para fazer a punição, para garantir, não, não fazem nenhum tipo de ação, eles estão esperando, realmente, a Sharks, fazer alguma coisa, a Sharks, parou o jogo, pausou, provavelmente, imaginaram, que a Sharks, está aberto, algum avanço, enquanto o Mateuzinho, é punido, acabou a smoke, a nuvem venenosa, que dava liberdade, ali, acabou, vai ter que fazer barreira, para tentar levantar, o companheiro, mas tem ultimate, o Gerardo, vai acertar, o primeiro contato, vai derrubar, o Mateuzinho, o timing foi perfeito, ali, para levar o jogador, foi isso, acerta um pouquinho, traz de volta, rapidamente, vai ser ressuscitado, para a Zan, nada de jogador, que fica no chão, já foram usados, dois o timing, Star Sage, a decimação, vai ser em direção, a saber mesmo, parece que ele ia correr, em direção, para plantar a Spike, mas a Spike, volta para saber, vou tentar chegar, nos últimos 20 segundos, para garantir o plant, tem ultimate, para atrapalhar, mas a abertura, do jogador, não deu muito certo, na casa, na ativa de poste, do Ryorts, vai conseguir colocar, a Spike no chão, ela foi, vantagem do tempo, com a favora no org, mas a vantagem numérica, para a Sharks, agora esperando, a Bix, aguarda o nível do jogador, e guarda ali, o Ryorts, facilar um pouquinho, a mais no bomb, enquanto o Conan, já canta o seu ultimate, a Imperatriz, está em ação, pode ser, efetivo, ali o Conan, abriu por cima, tentou, joga aqui, os garotos, e agora a Rios, no mundo abandonado, não vai conseguir, garantir o round, é ponto da Sharks, que consegue, dar um basta, o Conan, mas está distante, da jogada, aqui ali, o veneninho, curtindo a toque, ser utilizada, não deixa, o jogo de trabalho, o Conan esperava, ali a aproximação, a fuga, do Frazan, que se perseguiu, segurou bem o espaço, enquanto o KBX, é punido, pressionado, é eliminado, deu a cobertura, do ponte de Spike, mas a casa caiu, caíram muitos jogadores, resta só o Conan, que está muito distante, sabem disso, ele levou, a vantagem, ele teve a paciência, contra o Fra, mas aí, a Sharks passou, faz o desarme do Spike, de cobra, para atrapalhar, do seu punch do Spike, é utilizado, muito bem, o Tunes tenta fazer, por isso, mas o Prozin, novamente, faz muita diferença, leva vantagem, do primeiro contato, vem pressão, em cima dele, mas o Tunes conseguiu se livrar, e contraiu, o Tunes, o Tunes, o Tunes, da Viper, instantânea, a casa caiu, o que veio, e se infiltrou, conseguiu fazer o abate, mas o tempo corre, contra ele, o Tunes acaba revelando a posição, o timing agora foi crucial, crucial, ele não tem escudo completo, opa, que é isso, Denaro, que liberdade, que facilidade, para buscar esse abate, maravilhoso ali, de abertura, para que a ressurreição, será utilizada rapidamente, mas o Prozin, une o Mioc, a curandeira, já se foi, tem gente, que quer dominar esse adulto agora, quer partir para cima do Prozin, quer fazer, provavelmente, a produção, o Tunes faz a barreira, bem recuada, que o jogador, eles querem, se livrar dessa pedra, porque pode criar um, um ângulo, mais tarde, para o Gabi X, possivelmente, para o A, criar ali uma, uma visão, e até atrapalhar um pouquinho, a visão de dentro da cozinha, Conan, está esperando, olha a ideia, da Noorg, eles querem trabalhar, para essa A, mas pelo minimapa, a gente já pode reparar, é o Light, que fez todo o setup dele, por aqui, ele tem também o Ultimate, para tentar, fazer o Redomínio acontecer, foi complicado, para a Noorg, agora se aproximar, o Light, preparou o Ultimate, mas tem que pensar bem, porque a galera, está chegando, usou bem ali, agora o primeiro do Michame, colocando agora, confinamento, o Luke vai ter que plantar, o Spike, o Prozinho, faz um punch maravilhoso, do A, para essa equipe, colocou em cima, no camarote, mas o Prozinho, não permite fuga, já pressiona, já chega, já clica na Spike, o Light, forçando ali, a mão do jogador, o Kaptis, já castiga o primeiro, e o Denaru, finaliza as contas,